Depois do nosso passeio pela fazenda com a Heloísa, chegou aquela hora gostosa que todo mundo estava esperando. Olha só onde eu estou, aqui na cozinha. Isso mesmo, para conhecer a Eneida. Oi Eneida, tudo bem? Muito obrigada, você é irmã da Heloísa, cozinheira aqui de mão cheia e que vai deixar todo mundo com água na boca, é isso? Com certeza, vamos lá. Olha, primeiro vamos falar um pouquinho da história desse prato, já está há muitos anos na tua família, como que é isso? Esse prato é de origem italiana, ele já veio com os descendentes, com os bisavós, com a minha mãe que prepara e a gente aprendeu também. E aí seguindo a ideia do Brotas Gourmet desse ano, que era da feira para a mesa, trazendo um produto que a gente cultiva, que tem aqui e que os produtores da região também tem, que é a moranga, a gente pensou nesse prato, um prato feito de moranga, o recheio com especiarias, com queijo parmesão, com noz moscada. Aqui na sua casa, por exemplo, vocês nasceram aqui na fazenda, enfim, sempre foi tradição estar junto ali, fazendo os almoços, participando, ajudando a mãe, como que é isso? Vocês cresceram em torno do fogão? Realmente, esse prato é um prato que a gente sempre fazia no final de ano, que juntava a família toda, então é um prato que une, né? A mesa, a comida une as pessoas, não tem jeito, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, é tudo artesanal, até a massa vocês fazem, né? A gente prepara a massa e antigamente não tinha o cilindro, né? Então antigamente era na mão, no muque, na força. Eu lembro da minha avó que ela tinha o rolo de macarrão e ela abria no rolo mesmo, né? Agora tá um pouquinho mais fácil tudo, né? Agora facilitou um pouco. Vamos lá então, vamos começar pela massa, é isso, Eneida? Vamos começar pela massa. O que a gente vai precisar? Bom, pra massa a gente vai utilizar um quilo de farinha de trigo, né? Um trigo bom. Um, quatro ovos, na verdade esses ovos foram colhidos aqui, que a gente tem as galinhas, né? De poedeiras. É a água morna e o sal. Básico, simples, é uma massa bem fácil, né? Pode me ajudar colocando água. Com certeza, ó lá. Pode, aos pouquinhos? Aos pouquinhos, isso. Então vamos lá, colocar um pouquinho de água. Você fala quando tiver bom, tá, Eneida? E fazer a massa, acho que dá um sabor todo especial, né? É diferente. Você tem que obter essa consistência da massa, né? Que você consiga amassar. Depois é só sovar ela um pouco. Um pouquinho de trigo na mesa. Um pouquinho de trigo pra ela não grudar. Deixar ela pronta. E agora, ela vai pro cilindro. A gente terminou a massa aqui, precisa deixar ela descansando um pouquinho antes de passar no cilindro? Isso, a gente deixa ela cobertinha agora, né? Tá. E depois a gente vai pro cilindro. Vamos pro recheio. Então vocês usam morangas de dois tipos, Eneida? Isso. A gente usa a moranguinha normal, que todo mundo conhece, né? Aquela tradicional. E essa moranga que é a cabochá, né? Que é, eles falam que é japonesa, tá? Porque a consistência dessa é um pouco mais firme, né? Aí você mistura as duas morangas, tira da casca, amassa, aí você acrescenta os outros ingredientes. Tá, então deixa eu falar uma coisa. A gente vai levar pro fogo, então, as duas. Isso, a gente vai cozinhar. Mas sem a casca. Não, com a casca. Com a casca. Pra você não perder o sabor. Ah, a casca deixa o sabor, então. Entendi. Cozinha por quanto tempo, mais ou menos? Um, 15, 20 minutos. Pouco tempo. Até você sentir que ela tá macia. Que é nessa consistência. Nessa consistência, que você sente que ela tá macia, né? Ah, tá. Olha, a gente tá pegando ela aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Ó, tá bem molinha. As duas, essa aqui é a cabochá, né? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Só de apertar, a gente vê que tá bem maciazinha, ó. Essa aqui também, ó. Que cor que ela fica, né, Neida? Muito bonita. Muito bem. Cozinhamos, mas você cozinha com sal, alguma coisa já? Não, só na água. Só na água, ótimo. Depois que eu vou acrescentar os temperos. Tá, tirei, daí eu vou tirar a casca dela. Isso, bem raspadinha. E amasso. Amasso. Com gafo mesmo? É, amassa bem amassadinha, né? E daí eu vou, daí sim que eu vou incluir os temperos. Correto. Daí você coloca, começa a colocar os temperos. Então você vai colocar o sal, agora o sal, a pimenta. De preferência, você mói a pimenta na hora, que ela fica com mais sabor. A noz moscada, também a gente mói na hora. Ah, então você procura, deixa eu pegar os temperinhos aqui, olha. A canela, a canela também, é melhor você usar a canela em pau, mas aí você tem que amassar, né, porque ela tem que ficar bem, bem quebradinha, né, senão você não sentir os pedaços. E o sabor são as especiarias, né? As especiarias, ótimo. Então, ó, gente, mostrar pra vocês. E rende tudo isso. Você cozinhou aqui quantas morangas? Então, pra um quilo de farinha de trigo, que é a nossa medida, né, você pode colocar uma moranga, tamanho médio, como esta, e uma cabochá. Então, ótimo. Então, aprendemos a fazer aqui o nosso recheio do torté de moranga. Essa consistência vocês viram bem, tá, gente? Ó, tô mostrando mais uma vez pra vocês aqui. E com a nossa massa pronta, e também com o nosso recheio pronto, a gente vai agora montar. Montar. Individualmente, tortéi por tortéi. Agora chegou aquele trabalho artesanal mesmo ali. Correto. Depois de cilindrar a massa, você tem que deixar ela numa espessura bem fina. Você vai fazer os quadradinhos, tá? Na sequência, cadê o nosso recheio? Uma quantidade de recheio suficiente. Não pode ser muito pouco, senão fica ruim também, né? Vem com a massa. Pontinha com pontinha. Fechou. Aperta bem as bordas. Dos dois lados. E dobrou. Ah, vamos fazer várias vezes, que essa eu vou ter que aprender agora como é que se faz esse tortéi. Fechei. Apertei aqui dos lados. Aperta bem pra não sair o recheio na hora do cozimento. Fechou. Vem com as pontinhas. Juntou. Tá pronto. Olha o meu primeiro tortéi, gente. É, não tá tão bonito e perfeito quanto que a Eneida fez, que essa aqui foi o que ela fez. Olha o que eu fiz. Tá bom. Mas vou tentar fazer mais um, vai. Vamos lá. Vamos. Vamos ver se eu lembro, ó. Fechei. Pontinha com pontinha. Pontinha com pontinha. Aperta as laterais. Vem na frente. Apertei as laterais. Virei assim. Isso. Tá craque já. Gente, mas ela faz com uma agilidade. E forma como se fosse um chapéuzinho. Isso. É. Nada que uma boa, um pouco de treino, né? A gente não vá um pouquinho mais rápido depois, né? Mas pela primeira vez, tá bom. Uma nota seis aí, mais ou menos, né? Tá bom, tá bom. Cinco e meio. Muito bem. A gente vai fazer isso durante toda a março. Como eu te falei, é o rendimento mais ou menos umas 200 unidades desse, né? Então aí vai render pra 10 pessoas, né? Agora ele vai pro cozimento e pra completar o molho de tomate bem gostoso. Muito bem. Vamos lá pro fogão, então? Vamos. Vamos lá. Vem comigo. Vem comigo. Chegamos na parte final do nosso torté de moranga. Eu e Eneida aqui já na cozinha, do ladinho do fogão de lenha. Vamos lá, então. Agora é a hora do cozimento, Eneida. A gente vai colocar na água, na água fervendo, né? É uma unidade por vez, pra que ele não quebre, não solte o recheio, tá? É um prato muito delicado também, né? Sim. É um prato bem... Quanto tempo nós vamos deixar na água? Uns 10 minutinhos. Porque ele não pode ficar muito mole a massa, né? É que ela fique uma massa al dente, mas você sinta mesmo. Então, é o tempo dela pegar a fervura, o torté sobe. Você vai perceber que aí, quando ele estiver bom, é quando ele vai subir. Aí a gente já tá pronto. Ótimo. Aqui do lado, você já tem o nosso molho de tomate também, que é o natural, aquele caseiro, né? Puro tomate. Ai, que delícia. Tá bem gostoso. Com o que você tempera? Sal, pimenta, cebola, alho. Chegou a hora de provar o torté de moranga. A receita tradicional da família Pinotti Fassoni. Aliás, quero agradecer muito a você, Neida, a todas as suas irmãs, o pessoal que tá aqui, que nos recebeu tão bem, tão carinhosamente, muito gostoso mesmo. Agora, imagino que mais gostoso ainda esteja esse prato. Vamos provar? Vamos lá. Vamos lá. A gente costuma já coetar ele no meio aqui pra pegar o recheio, né? Posso te falar uma coisa? A gente consegue sentir bem o gostinho da canela no recheio. Fantástico, gente. Olha, venham provar, porque vale muito, mas muito a pena. A gente consegue sentir bem o gostinho da canela no recheio. When you should be with me is dead. I know I can treat you better. Better than he can. Better than he can. Give me a sign. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho